Só porque eu guiava embriagado Sem cinto e sem carteira Sem freio, sem farol, sem sinaleira Uma blitz me parou, quis engrossar E antes que eu pudesse argumentar Um sargento falou para o soldado Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Mas seu guarda eu tô desiludido Minha mulher fugiu com um amigo Me deixando com o crânio enfeitado Ele então disse esse é mais um motivo Pois aqui no código tem um artigo Que diz que porno paga dobrado Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Ele disse meu amigo vamos conversar O senhor não pagou nem o IPVA E está com o seguro atrasado E sabendo a coisa como é que é Se não deixar pra nós o do café Comigo o senhor tá é lascado Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta Esse felada puta multa Esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa Esse felada puta multa Que é pra moralizar Multa, esse felada puta multa E se fala da puta